Internautas Conectados aqui na NPTV, uma notícia de última hora com imagens exclusivas pra você. Conforme você vê aqui embaixo, olha só, homem furta celular dentro de loja em Santo Antônio da Platina. E você vai ver a cara do larápio agora, exatamente. Prestem bem atenção, hein? Se você conhecer essa pessoa, ligue anonimamente no 190, pois a polícia já está num calço procurando identificar essa pessoa. Pode colocar as imagens pra gente aí, produção. Olha só, loja Juliana Prado aqui em Santo Antônio da Platina, inclusive semanas atrás sofreu uma tentativa de furto, não conseguiram entrar dentro da loja. E agora você vê o bacanão aí, o bonitão entrando na loja, a atendente está lá fora, atendendo lá na vitrine, e ele entra. Todo espertalhão, prestem bem atenção nas imagens. Imagens exclusivas cedidas para a equipe de reportagem da NPTV. Loja Juliana Prado em Santo Antônio da Platina. E olha só, o celular está em cima do balcão, prestem bem atenção. Olha a cara do safado, chupando um sorvetinho, cuidando lá de fora. Ó, a mão até coçou agora. A mão do vagabundo até coçou agora. Olha só, olha só. E pegou o celular e levou embora. Os funcionários da loja foram notar depois que o celular tinha desaparecido, porque ele se aproveitou de um momento de desatenção da funcionária, no caso ela estava atendendo lá fora. E olha só, e agora no detalhe, se você conhece esse homem, ligue 190, denunciem para a polícia. Vamos encontrar esse rapaz. Ó, pegou o celular, quer ver? Olha lá, chupando um sorvetinho, comendo um salgado. Ó, colocou no bolso e tchau. Beleza? Pode voltar para mim aqui, professor. Loja Juliana Prado em Santo Antônio da Platina. Coloca as imagens mais um pouquinho para o pessoal ver lá de casa, para a gente ver se consegue identificar. Quem que é esse senhor aí, gente? Será que é de Santo Antônio da Platina? Será que é de outra cidade aqui do Norte de Piondeiro? Da onde que é esse safado aí? Gente, o fato aconteceu, ó, imagens do sistema interno de segurança da loja, imagens, inclusive, em alta definição, para você conseguir ver quem que é essa pessoa. Dia 3 de junho de 2016, por volta das 14 horas e 30 minutos aproximadamente. Olha só, a atendente está lá fora, atendendo a vitrine. Tem gente olhando lá, interessado. Ele se aproveita desse momento, flagra lá de fora o celular em cima, tira o texto para a gente, produção. E olha só, o que vai acontecer? Ele já está flagrando o celular. Está prestando atenção se a atendente está olhando ou não. E a mão dele costa, gente, a mão dele costa para poder pegar o celular. Olha só, imagens exclusivas aqui da NPTV para você. E vamos identificar. Vamos ver quem que é esse rapaz aí, gente. Olha só, você está vendo imagens exclusivas aqui na NPTV. Lembrando, programa Tribuna NPTV, toda segunda-feira às 19 horas, através da primeira emissora de TV online do Norte de Piondeiro. E agora, no detalhe, vai passar ele aí de novo. Agora é a hora. Se você conhece ou já viu esse homem, ligue no 190. Ele levou o celular, um prejuízo para a empresa lá, inclusive. Certo? Olha só. Está comendo salgado lá. O bicho, quando é sem vergonha, não nega. Só o jeito de andar. Só o jeito de andar. Olha só. Levou o celular embora o safado, beleza? Pode voltar para mim aqui, produção. Então, qualquer informação que possa ajudar aí os empresários aqui de Santo André da Platina e também a Polícia Militar, Polícia Civil também, que nesse caso foi repassado para a Polícia Civil, é só entrar em contato no 190, se você conhece esse safado aí, e entrar em contato lá e relatar lá quem que é. Logo, logo, ele ir para o Chilindró, ver o Sol na C² para alagar a mão de cerveza, beleza? Então, programa Tribuna NPTV, toda segunda-feira, às 19 horas, aqui na primeira emissora de TV online do Norte de Piondeiro. E para assistir o programa, inclusive muitas notícias nessa segunda-feira, é só acessar o site www.nptvweb.com e eu volto a qualquer momento com mais uma notícia para você.